Maranhão Acontece começa agora falando das mudanças nos semáforos de São Luís. Cinco pontos da capital receberam fotossensores que vão não só registrar avanços de sinal vermelho e parada sobre a faixa de pedestres, mas também uma novidade. Quem passar acima de 60 km por hora vai ser multado. Isso no sinal verde. A ideia é diminuir o número de infrações de excesso de velocidade. Para se ter uma ideia de descontrole que ficou depois que as barreiras foram desativadas, em outubro de 2012, quando as barreiras funcionavam, eram 38 registros de excesso de velocidade. No mês seguinte, pulou para 4 mil ocorrências. A falta de consciência do motorista e da cultura limitada de educação no trânsito. Se não houver multa e punição, o motorista não respeita a velocidade. Agora tudo deve mudar. As multas voltaram. Dirigir em São Luís não é tarefa fácil. Com uma frota superior ao suportado pela malha viária da capital, o resultado são os engarrafamentos, que não tem dia e nem tem hora para se formar. E enquanto as prometidas avenidas não ficam prontas, a prefeitura iniciou uma série de medidas para melhorar o trânsito e diminuir o risco de acidente. É que a partir de hoje passa a funcionar o novo sistema de fiscalização eletrônica. São fiscalizações eletrônicas que com isso vai diminuir consideravelmente os acidentes com vítimas fatais na cidade de São Luís. São Luís já foi uma terceira cidade que menos teve acidentes com vítimas fatais. Hoje chega a ser a décima primeira do país e nós temos que mudar essa realidade. E essa realidade é colocando a fiscalização, não só a fiscalização eletrônica, que foi cobrada muito pela imprensa e pela população, mas também todo um conjunto, que aí vem a educação para o trânsito, vem a sinalização horizontal, vertical, a semafórica, todo esse conjunto para que a gente possa realmente diminuir os acidentes com vítimas fatais na cidade de São Luís. O novo sistema inclui barreiras eletrônicas e fotossensores instalados em pontos de grande fluxo de veículos. Este empresário aprovou a melhoria. É muito bom, é mais uma segurança para a cidade. Mas é preciso ficar atento com as mudanças. É que os novos fotossensores também vão disciplinar a velocidade com que trafegam os motoristas aqui na capital. Quem for pego dirigindo acima da velocidade permitida pelas placas de sinalização vai ser multado mesmo que o sinal verde esteja liberado.